mais um vídeo pra vocês aqui mais um airdrop que paga na hora outro airdrop promissor que estamos fazendo aqui só tomo pegando airdrop bom pra trazer pra vocês aqui não vou trazer airdrop que que não vai trazer nada pra vocês de interessante aí então esse airdrop vocês tem que sempre analisar eles vão fazer ou não mas assim ó antes de começar esse airdrop eu vou mostrar uma coisa aqui pra vocês temos airdrop sair de boot de telegram no canal temos aí vocês podem procurar que tem então eu recebi que acabei recebendo do um boot de telegram galera esse aqui eu recebi ó tá esse marginal pouquinho que vocês podem ver que eu recebi e não paguei nada quando a gente recebe só vem aqui que recebeu tá só recebi por ter feito ele aqui galera o telegram eu recebi outro que também recebi cadê 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 aqui embaixo eu vou achar aqui pra vocês vão mostrar como é ter potencial cesar drop de telegram esse daqui ganha recebi também aqui só que esse aqui não apareceu porque galera mas eu recebi ele também que na minha carteira e pagar inclusive esse daqui esse ganha inclusive esse ganha aqui galera ele já tá valendo aqui um dólar e pouca um dólar e pouco já dá pra gastar achei com ele mas não vou vender já né vou deixar pra frente então a drop que disse que vai lançar na baile então aí eu vou não perco o tempo fácil né galera tô escolhendo um dos melhores que apenas fazer já que tem referência na baile algum outro exige aí e vai ser lançado aqui dois dias na panqueca sua época então não perca o tempo de fazer ser drop não deixe de fazer né se você acha que é bom pra você não deixe fazer então é simples rápido e fácil vão dar um clima drop aqui ó vai conectar a carteira de vocês vão pagar a taxa do gás em uma taxa do gás só pagar aqui 19 centavos de dólar tá galera dá um real acho alguma coisa já tá feito aqui então vamos ver conferir na carteira como que a gente vê ele agora e tem alguém na carteira vocês vêm aqui cola o contrato que ela cola o contrato lá em cima já aparece ele aqui já já tá todo bonitinho aqui com um geralmente estou que que já tem galera aqui é esse já tem aqui a galera ó marcado aqui o seu emblema é muito bom porque ele tem que pagar uma grana boa como também lembro toque então eu tô que muito bom mesmo galera muito promissor promete ser lançada mais então eu já não deixe de fazer então indico vocês e que já tem uma grande separada fazer aí 19 centavos de dólar e é bom 3 milhões de toques não vem ninguém então é isso eu vou ficando por aqui com o vídeo se inscreve no no canal deixe um like para ter mais vídeos para nós fazer valeu E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí